Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e a gente vai conversar hoje sobre um filme da Netflix turco, gente Sim, a Turquia tá aí com vários filmes na Netflix e filmes, séries pra quem curte assistir Não quer assistir pelo Telegram ou assina lá e quer fazer juiz ao preço da assinatura que está cada ano mais caro Então é hora de falar sobre a Conselheira do Amor No original é Ozil Derz, acho que é assim que fala E tem direção do Kivansh Baküonu Acho que é assim o nome dele, gente Bom, a gente vai ver nessa história e já aviso a vocês que esse vídeo aqui tem spoilers Vou dizer a vocês já de antemão que eu recomendo esse filme É um filme deliciosamente divertido, irreverente E tem umas mensagens também bem legais pra gente tirar aí Apesar de ter algumas falas ali no meio do caminho que eu não colocaria, né? Enfim, se fosse do Brasil, eu até falaria, pô, bem bola fora isso Mas de qualquer forma a gente entende que a cultura deles é bem diferente da nossa E essas coisas ainda estão sendo trabalhadas Mas vamos lá comentar sobre o que é Conselheira do Amor Você vai provavelmente lembrar do filme do Will Smith, que foi um sucesso Hit, Conselheiro do Amor E ela é um pouquinho diferente o papel da Azra, né? A personagem Azra da Benju Sorat Ela é uma atriz que já fez muitas novelas Eu vi ali até uma que todo mundo gostava Mas eu nunca tinha assistido nada com ela, gente Pelo menos eu não lembro de ter assistido nada com ela Porém, entretanto, todavia, os outros atores eu conheço bem Até porque eu acompanhei as novelinhas ou os filmes aqui com vocês Bom, enfim, vamos contar o que essa moça linda faz Ela é especialista em se passar por algumas pessoas Ou professora, ou enfim, outras profissões Pra ajudar jovens a convencerem seus pais Ou a arrumarem namorado Ou enfim, ou falarem Ah, essa fulana é... Ou ela chegar e falar que é chefe da mulher E aí, de repente, ela quer ali Impressionar um cara que ela tá saindo Ou seja, ela ajuda as pessoas nos relacionamentos amorosos Por isso que ela é Conselheira Amorosa Ela vai estar dentro de uma faculdade Ajudando uma moça Que ela vai estar super elogiando o trabalho dela Os serviços dela Ela é uma mulher muito chique, se veste muito bem Muito descolada Ao contrário da personagem Da nossa eterna Kibrit Né, sim, a Helin Kandemir A Hande Ela é uma moça bem recatadinha Bem estudiosa Fã de literatura russa E que vai estar ali num evento da faculdade Vai sofrer um bullying básico, né Porque as pessoas... Ela vai colocar uma... Vai fazer um cosplay ali de uma escritora que ela gosta Ninguém vai reconhecê-la E o carinha que ela gosta Que é um tremendo babaca Também não vai ficar rindo Dizendo que ela é maluca e tal Mas ela é sobrinha da diretora da faculdade Ela foi criada pela diretora Então ela também tem que seguir sempre um padrão ali Sempre tudo nos eixos E por isso também ela sofre esse bullying de ser muito certinha Só que Ela tá cansada de ser vista dessa forma Ela tá cansada das pessoas rirem dela Ela vai entrar no banheiro pra chorar E vai acabar se deparando com a ágira, né Conversando ali com uma moça da faculdade Sobre o papel, sobre o serviço que ela acabou de prestar E tudo que deu certo na vida da moça Desesperada, ela vai atrás da ágira e a chantageia Diz, olha Eu não vou contar nada pra minha tia Que você não é a mãe da fulana Porque ela faz papel de mãe Então da mina pra pedir alguma coisa, né Mas se você me ajudar A fazer aqui um stream My cover, né Assim, na minha vida Fazer uma transformação E conseguir que eu Que o fulaninho Que é o nome Utku Que é o Rami Narin Ele é o Alper de Ada Massale Gente, eu adorava ele Mas nesse filme ele tá uó Ele é péssimo Enfim Ela é super a fã do cara, né Super ali afim dele Quer ali um trelelê com ele Mas O que vai acontecer Obviamente que ele é um tremendo, né Um tremendo não vale a pena E aí a Ásia vai a princípio Não querer ajudá-la Vai achar ela um pé no saco Enfim, né Mas Mas Porém, entretanto, todavia Ela vai acabar tendo uma amizade Entendendo como é que é essa menina E até Criando laços ali Como se fosse uma irmãzona mais velha Que ela precisa proteger Porque a menina muitas das vezes É extremamente ingênua E tem a autoestima lá no pé Então eu falo Mas a Ásia da coitada Ela arranja pra todo mundo Não tem um bofe pra ela? Tem, meus amores Tem o buraque Esse nome, né Esse nome é buraque Buraque, né Buraque Também Buraque quer dizer também pare Não tem um negócio desse? Pois é Não entendi Pare Colocar desse rapaz E te diz, siga É E aí O Halit Osgur Sari Eu já tinha ouvido Em Memórias de Verão Que é um filme da Netflix Também Que eu já comentei aqui no canal Mas ele também faz Pra quem assiste Eu sei que vocês adoram Já pediram várias vezes Pra eu comentar Eu nunca assisti Eu tô sempre devendo alguma coisa Pra vocês O último guardião da Netflix O rapaz é uma gracinha A moça é lindinha A gente fica xipando os dois Querendo ali que ela se aconselhe com ele E ele se aconselhe com ela Mas vai demorar um pouquinho Pra isso acontecer Porque ela pensa que ele É meio que um boy ali, né Que recebe várias mulheres na cama E fica fazendo várias coisas E tal Mas na verdade o rapaz é um fotógrafo E ele monta ali um cenário Então Pra os modelos posarem pra ele Enquanto ela esconde A sua verdadeira identidade Porque imagina que ninguém Vai entender o trabalho, né Em prol das mocinhas Que estão infelizes Que ela faz Só que, gente Vai rolar uma sopa de climão No jantar da casa Da família do buraque Porque a irmã dele Tá enganando os pais Ela quer ser dançarina Ela é dançarina E ela precisa de uma autorização Então ela Ela contrata os serviços da Ásia Pra ser a professora dela Né Fingir que é professora e tal E ir lá Até a casa jantar E pedir pra passar a noite fora Enquanto ela vai estar treinando ali Dança Ela fala que é professora de outra coisa Só que ela não esperava Encontrar com o vizinho E aquele vizinho É um vizinho, gente Que a gente quer o quê? A gente quer um açúcar Mesmo sendo diabética A gente quer, né Poxa, acabou aqui, né Sei lá, o meu papel higiênico Mas tá ali com 12 rolos no armário É uma coisa louca, né Porque os dois também Tem uma química bonitinha Mas não esperem que tenha Nenhuma cena Porque apesar de ser Netflix Né Tem uns beijinhos no final Um estrelele no meio dos paninhos Mas não tem nenhuma cena assim, né Hot, hot, hot Como gostamos Mas enfim Super vale a pena assistir Enquanto isso Dona Kibrit Que não é Kibrit nessa história Mas eu vou chamar sempre Como a filha de Doga Do Goefe Caderinho De seu Medicarajá E de Dona Zênep Aliás, ela sumiu no meio do caminho Porque essa novela era assim, né Tinha um personagem De uma novela Depois tinha Sumia Ela vai aprender com a vida Que a vida não é fácil A vida como ela é É triste É dura E os machos são Amor De maioria não vale a pena, meu amor Mas é isso A gente segue tentando Até achar, né Alguém que vale a pena A coitada vai se dar mal lá Com um cara que não vale nada Mas a amizade dela E a carreira dela Vai deslanchar no que ela quer Então ela vai ser feliz Ali não por enquanto no amor Mas vai ser feliz na profissão Gente, eu achei uma gracinha Achei Ah, mas Rafa É clichê daí, gente Daí A gente quer isso A gente quer finalzinho feliz Quer coisinha bonitinha Quer dar umas risadinhas Não é final de ano Pegar umas coisas leves Mentira Que eu acabei de ver Um filme pesadíssimo Que é o próximo vídeo Mas enfim, gente Aqui a gente morde A sopra Morde a sopra E a nota É de que ele é muito bom Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau